Bom dia, Renata. Bom dia, Mário. Bom dia para você que está aí acompanhando o Manhã Cidade, quinta-feira. Dia de estar anotado. Dica de português comigo, Flávia Tavares. E hoje eu trouxe uma dúvida que acomete cerca de 90% da população. Mal com o ou mal com ele? Quando eu escrevo cada um deles? A dica é bem simples e é uma regrinha que dá para você tirar a dúvida na hora. É só você substituir a palavra. Como assim? No caso de lobo mal, a gente vai substituir esse mal. Qual é o contrário? É esse o raciocínio. Qual é o contrário de lobo mal? Lobo bom. Se o contrário desse mal é bom, o mal é com U. Se o contrário do mal é bem, nesse caso o mal é com L. Vamos para outro exemplo. Eu acordei hoje de mal humor. Qual é o contrário de mal humor? Bom humor. Então, o mal é com U. Eu acordei bem humorada. Qual o contrário? Mal humorada. Então, se o contrário do mal é o bem, o mal é com L. Se o contrário do mal é com U, o mal é com bom. Bem humorada, bem aventurada. O bem sempre vem acompanhado de hífen. Já o mal, com L, ele é acompanhado de hífen com palavras que começam com vogal, H e L. E aí, Renata? E aí, Mário? Vocês gostaram? Essa dica é bem especial, hein? Muita gente tem dúvida na hora de escrever. Então, se você se sente mal com essa dúvida, a partir de hoje não se sente mais. E aí me respondam. Esse mal dessa frase é com U ou com L. Quem quiser aprender mais sobre português, basta me seguir no Instagram, arroba, tá anotado, underline. Até semana que vem. Tchau, tchau.